A Polícia Federal prendeu um homem flagrante na cidade de Tobias Barreto. E olha só o que fez. O indivíduo tentava remeter, via Correios, 30 envelopes contendo cédulas de dinheiro falsificadas. Isso mesmo, dinheiro falso. A ação contou com a colaboração do Núcleo de Inteligência dos Correios em Sergipe, responsável por identificar as postagens bem suspeitas. O envolvido responderá pela prática do crime de moeda falsa, com pena de 3 a 12 anos de prisão e também multa. A investigação continua para tentar encontrar outros envolvidos no crime.